Olá, bom dia ouvintes da Mundial, sejam todos bem-vindos. Muito bom dia meus amigos que estão ligados aqui na Mundial FM, programa Seu Astral, começando todas as quartas-feiras às nove e meia da manhã e você é meu convidado, minha convidada especial. Hoje a gente está ao vivo aqui nos estúdios da Mundial, tanto pelo estúdio, mas também principalmente pela live que a gente está transmitindo no Facebook e você pode participar ligando no 31710221 ou 32624490, participando e falando comigo aqui no ar, contando sua dificuldade, pedindo sua orientação, hoje eu estou com um tarô, ou então você pode mandar a sua pergunta pelo Instagram, André Mantovani, pela minha página do Facebook e também diretamente aqui na live da página da Rádio Mundial. Antes da gente começar os atendimentos, o programa hoje está muito bacana porque eu vou sortear o livro de anjos para você, de repente aí você pode ser o grande sorteado dessa manhã e aí você vem retirar aqui o livro autografado na Mundial, nos estúdios da Mundial. E olha que legal essa novidade, gente, a revista Previsões de 2018, tem eu, tem o João Bidu, tem a Márcia Fernandes e a gente fez uma revista bastante interessante para todos os signos com as previsões de 2018, o ano de Júpiter, um ano abençoado, um ano que promete ser muito muito melhor e muito mais feliz do que 2017 tem sido para muita gente, né? E eu fiz, olha, a parte de previsões do tarô para os signos, tá? Então já está nas bancas de todo o Brasil, já está nas revistarias, nas livrarias, essa daqui eu comprei aqui na Avenida Paulista. E essa aqui eu trouxe de presente para um ouvinte que participar aqui do programa, tá? Então a revista Previsões 2018, do João Bidu, comigo com a Márcia Fernandes. Então, ano de Júpiter, horóscopo de áreas a peixes. Se você tiver tendo dificuldade para encontrar a sua revista, você pode ligar lá no meu consultório 3663 1775, 3663 1775, ou então pedir informação pelo nosso WhatsApp 97068 6307. Também quero começar o programa falando que dia 2 e 3 de de dezembro, a gente tem o nosso encontro anual na Mystic Fair. Estarei lá nos dois dias no meu stand e com palestras muito legais. Vocês sabem que todas as atividades lá dentro da Mystic Fair são gratuitas e então espero vocês por lá. No meu site www.andreamantovani.com.br, você pode encontrar os horários das minhas palestras, o auditório e os temas, inclusive, que eu agora não me recordo para falar para vocês. Mas até o fim do programa eu juro que eu tento lembrar aqui. E no dia 9 de dezembro tem um evento, o workshop Previsões Astrológicas, Numerológicas e do Tarô, comigo e com a Serena Salgado, aqui em São Paulo, pouquíssimos lugares. Você pode também obter todas as informações através do 97068 6307. 97068 6307. As inscrições você faz lá através do meu site www.andreamantovani.com.br. Você vai ganhar o mapa astral, o mapa numerológico do ano pessoal e vai participar desse workshop comigo e com a Serena. Tudo isso por apenas R$ 98,00. Então, entra lá no site, faça sua inscrição, porque já está quase acabando. Já tem ouvinte na linha? Alô? Alô? Alô, bom dia, André. Bom dia, quem fala? Meu nome é Simone. Tudo bom, Simone? Graças a Deus, e você? Tudo ótimo. Você fala de onde? Eu falo próximo do metrô da Vila Prudente. Tá, e você tem uma pergunta para me fazer? Eu tenho para o meu filho. Pois não. O nome dele é Vinícius. Certo. Ele é do dia 16, do 4 de 98. Ótimo. Ele está fazendo estágio numa multinacional e ele fez uma prova em julho, porque é por avaliação lá, né? Certo. Em julho ele foi muito bem e tem outro agora em novembro, no final de novembro e começo de dezembro. Certo. Então, depende desses resultados. Eu queria saber se ele vai ser efetivado. Tá. Muito obrigado pela sua participação. Fica aí na linha, aguardando a nossa resposta do tarô para você, tá? Um beijo. Olha que linda essa carta que saiu para o Vinícius, né? A carta da estrela, mostrando sucesso, realização, proteção divina, êxito, equilíbrio e realmente o jogo fala que ele está entrando numa fase muito legal, muito produtiva, muito positiva. E essa oportunidade vai trazer para ele a efetivação do trabalho. Ele tem uma boa imagem onde ele está, ele tem uma boa energia e isso está favorecendo ele lá dentro, tá? Fique tranquila que vocês terão boas notícias aí. Um beijo e o meu voto de boa sorte, mais boa sorte ainda para o Vinícius. Aqui pelo Facebook da Mundial, Ivete Marques, que nasceu no dia 1 do 10 de 54. Ela disse que tem um processo na justiça desde 2014 e ela gostaria de saber se vai ganhar. Olha, o jogo está dizendo que você tem muitas dificuldades pela frente, pode acontecer de você levar até um ano para que isso traga algum tipo de retorno na sua vida. Então, eu vejo que até dezembro de 2018 isso estará bastante complicado, mas o jogo fala para você não desistir e para você colocar bons advogados aí junto com você para poder pensar em novas estratégias. Um beijo para você, Ivete. Alô? Alô, André? Isso. Oi, André. Quem está falando é a Mônica. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Acompanho o seu trabalho. Gosto muito de você, viu? Muito obrigado. Você fala de onde? Eu falo do Jaraguá, aqui em São Paulo. Já te falaram que você tem voz de locutora? Não, ainda não. Pois é, voz bonita, né? E eu vou participar desse sorteio, André? Vai participar do sorteio e já ganhou o livro de anjos, só por essa voz bonita que você tem. Mas aí eu quero autografado. Vou deixar aqui para você, tá? Mas aí depois que você fizer a pergunta, você aguarda na linha. Tá bom. Para a produção poder pegar os seus dados, tá? Ô André, obrigada, querido. Eu que agradeço. Olha, eu tenho um projeto que eu mudei de casa faz três anos e eu não consigo terminar essa casa, André. Aí eu queria ver se você poderia verificar em uma carta se tem essa possibilidade desse ano, agora, começar a finalizar esse projeto. Qual o número da casa, você sabe? É 92. Tá. Então você vai fazer o seguinte. Antes de qualquer resposta que o tarô tenha para te dar, você vai colocar uma letra, né? Então, 9 mais 2, 11. 1 mais 1, 2. Para você ter mais sorte, energia positiva e felicidade dentro dessa casa, coloque a letra D de dado na cor dourada ao lado do número, no lugar visível. Não precisa se preocupar com o material. Ah, tem que ser madeira, alumínio, plástico. Tem que ser um material que fique visível e que seja na cor dourada, tá? Dourada, tá bom. Então, D na cor dourada. Põe lá. Isso já vai te fazer bastante bem e vai te trazer positivismo. Gente, é isso o mais rápido possível. Tá bom. Um beijão, tá? E fica aí na linha que eu vou dar a resposta aqui do tarô para você. Bom, o que o jogo fala? O jogo fala que você vai conseguir, sim, ter felicidade, ter êxito, ter progresso. O jogo fala que você, a partir de fevereiro, entra numa fase de renovação, numa fase de equilíbrio, numa fase de positivismo e numa fase de abertura de caminhos, né? E olha que legal, o jogo também fala para você evitar ficar contando das suas coisas para os outros. Porque isso pode te trazer uma inveja, algum tipo de problema negativo, trazendo alguma dificuldade energética mesmo para que isso se realize. Você tem todas as chances do mundo para se realizar e, como eu disse, a partir de fevereiro, você vai entrar numa fase muito legal e vai conseguir realizar o que você tanto deseja. Antes de falar com nossos próximos ouvintes, ó, já achei aqui as palestras. Dia 2 do 12, lá na Mystic Fair. Eu estarei às 15 horas falando sobre as previsões de 2018 para os signos dentro do tarô dos orixás. Depois, no dia 3 do 12, no domingo, a 1 hora da tarde, estarei lá falando sobre os rituais e simpatias para cada signo, prosperidade e amor em 2018. Então, vocês não podem perder. Tanto a palestra do sábado como do domingo, lá na Mystic Fair, serão imperdíveis. No sábado, às 15 horas, previsões de 2018 com o tarô dos orixás para cada signo. E no dia 3 de dezembro, no domingo, rituais e simpatias para os signos, prosperidade e amor a partir das 13 horas, entrada gratuita nas palestras, tá? Estou entrando lá no meu Instagram, no andré, arroba, andré mantovani, aliás, né? Para olhar aqui quem que me enviou perguntas. Mas antes de falar com o pessoal do meu Instagram, chegou aqui a Marli Pellegrini, do dia 20 do 2 de 73. Ela diz o seguinte, que vai começar um negócio com artesanato. Quer saber se vai dar certo. Olha a carta do sol, Marli, vai em frente. É um momento de consciência, de felicidade. Você vai conseguir êxito, prosperidade, realização, sucesso e novas conquistas, tá? Lá no meu Instagram, a Ale Macedo, o Ale Macedo 2. Diz, André, bom dia. Gostaria de saber se vou encontrar a minha alma gêmea. Alessandro Macedo, do dia 29 do 11 de 1975. Bom, pelo tarot, você ainda tem um período de instabilidade. Então, acredito que os três primeiros meses de 2018 ainda serão um pouquinho complexos e difíceis. Mas depois disso, você entra numa fase bastante produtiva e bastante boa também, para que você encontre um relacionamento. Ano que vem promete, mas depois do primeiro trimestre. Alô? Alô? Quem fala? É o Nilson que tá falando? Nilson. Abaixa o rádio um pouquinho, por favor, Nilson. Abaixa o volume do rádio, né? Ah, sim, já baixou. Ok. Para melhorar a nossa comunicação. Ok, obrigado. Porque aí você me ouve pelo telefone. Ok. Você tá falando de onde? Jardim Ângela, Santo Amaro. Tá, e o que eu posso te ajudar? Então, eu preciso fazer uma pergunta, Tarólogo André, em relação à minha esposa. Ela tá procurando colocação de emprego já há algum tempo e ela conseguiu agora, duas semanas pra cá, uma empresa que tem interesse, né? Eu queria saber se realmente ela vai ser selecionada para exercer a função lá dentro. Tá. Bom, muito obrigado pela sua participação. Fique ligadinho aí na sua resposta, tá? O jogo fala que tem algumas dificuldades ainda para que ela enfrente dentro dessa nova possibilidade de trabalho. O jogo mostra ainda um período de dificuldades de seis meses. Passando esse período, aí sim eu a vejo assumindo o que ela necessita, o que ela precisa para ser feliz. Boa sorte pra você, Nilson, e pra ela também, tá? A Tomária, Tomária, Romária, o nome dela aqui. Eu não entendi. Desculpa, meu amor. Jomária. Eu não posso falar nada que a minha letra é de médico, viu? A Jomária Santos, no dia 5 do 9 de 93, e o Silas Teixeira Carvalho, estão com um casamento em crise. E ela quer saber se vai ter uma melhora, porque ela tem esperança de melhora. Olha, realmente o Tarô fala que é um momento de crise, mas que vai ser superada essa crise, e que vocês vão ficar juntos, primeiro semestre de 2018, vocês estarão ainda com algumas dificuldades. Passando essa fase, que é de fortalecimento, na crise a gente precisa aprender que é sempre um momento de nos fortalecer e criar laços mais profundos com as pessoas e com as situações, você vai perceber que vocês vão viver uma vida plena de harmonia, de felicidade e de êxito também, tá? Olha só, aqui, olha, a Rifica Rodrigues da Silva, lá no meu Instagram. Nasceu no dia 18 de 1 de 1997. Gostaria de saber se vou conseguir fazer o intercâmbio ano que vem. Sim, segundo semestre também, tá? No primeiro semestre eu ainda vejo dificuldades. Então, você vai conseguir o seu intercâmbio no segundo semestre. Antes de falar com o próximo ouvinte, você pode continuar mandando as suas perguntas no Facebook aqui na rádio, que a gente está ao vivo fazendo a live para vocês, na página do Facebook da rádio. E também você pode entrar lá no Instagram, arroba andremantovani, e mandar a sua pergunta. Lá tem um post do programa de hoje. Então, você pode escrever lá a sua pergunta, marcar um amigo que você queira que participe. E se você tem vontade de marcar uma consulta comigo, via WhatsApp ou pessoalmente, ou através de e-mail, todas as informações você pode encontrar no www.andremantovani.com.br ou então você pode ligar no 0 operadora 11-3663-1775 0 operadora 11-3663-1775 ou obter informações através do nosso WhatsApp 11-970-68-6307 11-970-68-6307 Gente, através do WhatsApp, você pode ter informações sobre curso, palestra, sobre a Mystic Fair, sobre o meu evento com a Serena Salgado, que é o workshop de previsões. Você pode ter informações de como marcar uma consulta comigo pessoalmente ou fazer a sua consulta via WhatsApp. Consultas gratuitas, elas só acontecem aqui na Mundial quando eu estou ao vivo nos estúdios ou atendendo vocês, né? Através do Instagram ou através das redes sociais. Então, eu peço a gentileza para vocês terem esse cuidado, porque às vezes a gente passa o WhatsApp aqui e aí quando a gente chega, um monte de gente querendo participar do programa, mandando as suas perguntas. Então, assim, para você participar do programa, você tem que ligar aqui na rádio ou entrar no Facebook da Mundial ou mandar a sua pergunta através do Instagram, arroba andré mantovani, tá bom? Ó, a Gleide, ela me mandou uma pergunta aqui, ela quer saber, ela nasceu no dia 14 do 9 de 82. Hoje está cheio de virginianos aqui participando. Ela quer saber se deve pedir desligamento da empresa que trabalha. É o melhor momento, André? Olha, o Tarot está dizendo para você ter bastante paciência e equilíbrio. Você deve pedir a sua conta aí ou fazer esse desligamento do trabalho depois do mês de fevereiro do ano que vem. Agora, nesse momento, eu não aconselho e o Tarot diz que não é o melhor caminho para a sua vida. A Sônia Maria Sobreira, acho que é Sobreira, né? Nasceu no dia 6 do 6 de 59. Ela vai conseguir a aposentadoria? Sim, até o mês de maio sua aposentadoria acontece. Pode ter certeza que você está num bom caminho para isso. Tem gente na linha? Alô? Alô? Quem fala? É Lúcia. Tudo bom, Lúcia? Tudo bem. Então, está ótimo. Você está falando de onde? Eu falo aqui do Butantan. Muito bem. Qual a sua pergunta? Então, eu estou querendo comprar um apartamento assim para descanso, né? Certo. Aí eu quero um lugar mais tranquilo e eu estou em dúvida. Se eu compro no litoral de São Paulo ou no interior. Tá. Qual a sua preferência? Qual a sua preferência? Então, eu quero um lugar tranquilo, né? Mas você gosta mais de praia ou do interior? Eu gosto de praia, né? Mas eu estou em dúvida. Pode ir para a praia, olha. Carta da Imperatriz para você. Mostrando que você vai conseguir se realizar. Até o mês de março você compra. E eu tenho certeza que você vai conseguir ter êxito. Vai para a praia. Pode ter certeza que você vai ser feliz. 3171-0221-3262-4490 Quem entrar em contato agora e entrar no ar comigo vai ganhar a revista. Revista Previsões dos Videntes que eu vou deixar aqui para você vir retirar na Mundial FM. Estou eu, João Bidu, Marcia Fernandes, falando de 2018. 3171-0221-3262-4490 Além de fazer sua pergunta no ar para mim, você também vai ganhar a revista. Mas antes disso, ó. Fernando Amorim. Nasceu no dia 18 de 1 de 99. Tem grandes chances de passar no concurso público? Tem sim. Seja perseverante. Vai em frente. A carta da sacerdotisa diz que você deve estudar e conseguir fazer o que você tanto quer e ir em frente. Isso vai ser importante para o seu caminho, tá? Aqui no Instagram, ó. André, bom dia. Bom dia, adoro você. Muito obrigado. Meu nome é Jeane dos Santos Porto. Nascer no dia 12 do 2 de 70. Busco um trabalho na área de aviação. Meu grande sonho. Será que vou conseguir? Roda da Fortuna dizendo que sim. É o seu destino. Você tem que ir atrás. E você vai conquistar isso porque faz parte da tua história. A partir de janeiro, inclusive, vem uma fase muito boa com mudanças importantes para a sua vida. 3171-0221-3262-4490. Vai ligando. Próximo ouvinte que entrar no ar comigo agora, além de participar, vai ganhar a revista Previsões dos Videntes para 2018. Aqui no Instagram ainda, olha que legal. André, meu nome é Bárbara. Primon Bocassino. Nasci no dia 27 do 12 de 83. Gostaria de saber se algo novo e bom acontecerá em breve na minha vida. Faz quase 5 anos que tenho sido atacada com magias negras e ando me sentindo muito fragilizada. Desde já, muito obrigada e fique com Deus. Carta da Temperança dizendo para você buscar a sua espiritualidade e não desistir, fazer as pazes com o plano espiritual para se livrar dessas coisas ruins na sua vida. Carta da Temperança também fala de proteção e de felicidade. Vamos ver quem ganhou a revista? Alô? Alô? Quem fala? É a Andréia. Andréia, me achará? É, é. Bom dia. Bom dia. Você ganhou a revista, viu? Ah, obrigada. Revista aqui, ó. Previsões dos Videntes, 2018. Você vai me buscar na rádio? Só que eu moro um pouquinho longe. Onde você mora? Eu moro em Vitória. Então eu mando por correio para você, tá bom? Ah, tá bom. Então faça a sua pergunta. Pois é, desde janeiro eu perdi um emprego que eu estava há 14 anos já. Certo. E desde então, assim, eu comecei a estudar para concursos e tal, fiz uma prova agora, mas eu estou precisando voltar para o... Só para usar algum emprego, alguma coisa, entendeu? Tá. Que já não está dando mais ficar parada. Aí eu gostaria de saber se vai surgir alguma coisa ainda esse ano. Tá bom. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Fique na linha, ouvindo a resposta e para você falar com a produção, para você deixar o seu endereço e seus dados completos para mandar a revista para você. Um beijo para você. Olha, o jogo fala que você vai arrumar um emprego sim. Dentro de dois a três meses no máximo, você encontra uma ótima oportunidade de trabalho. Primeiro semestre de 2018 vai ser uma oportunidade de felicidade, de êxito e de bons caminhos para você, de realizações, de felicidade. Boa sorte para você, minha amiga. Alô? 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 Pois não? Oi, André, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem, tudo bem. Pois não? Eu queria fazer uma pergunta para você. Sim. É que eu estou com a minha casa para vender já faz um tempo, né? E eu gostaria de saber se no próximo ano eu vou conseguir vender. Muito obrigado pela sua participação. Olha, o Tarou disse que sim, entre fevereiro e setembro você vai fazer uma boa venda da sua casa, pode confiar. E vai em frente que essa venda vai ser produtiva para você, tanto para você como para quem comprar. Bruno ou Bruna Aragão, acho que é Bruna, né? Bruna, exatamente. 17 do 5 de 88, ela quer abrir um salão de beleza em casa. Vai dar certo? Sim. Vai em frente que você vai ter prosperidade, vai ter felicidade, vai ter êxito e boa sorte. Gente, nosso programa chegou ao fim, mas eu quero agradecer a sua participação, o seu carinho, a sua audiência. Quarta-feira que vem, trago uma convidada super especial, falando de bruxaria, o Ica, a minha querida Rossana Burti e também falando sobre Tarou. Um beijo para vocês e até quarta-feira que vem às 9h30 da manhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.